Alô, ouvintes da Super Rádio Piratininga, um grande abraço a você que nos acompanha aqui no Parada dos Esportes. O assunto agora é futsal. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o São José Futsal recebeu a ABB e venceu por 3x1 de virada jogando no Tênis Clube na última terça-feira. Quem fala sobre esse jogo é o técnico Fernando Cabral. É um jogo que no início a nossa equipe foi um pouco surpreendida com algumas bolas paradas, um pouco de desatenção. E depois um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, onde sofremos o gol. Mas na segunda etapa a nossa equipe praticamente tomou conta do jogo, atacou demais a ABB. Gostei demais do comportamento da nossa equipe, buscando o gol a todo momento. E aí a gente conseguiu o empate e fomos coroados pela bela atuação. No finalzinho a gente conseguiu a virada e ainda mais ainda no final, o terceiro gol. Então, muito satisfatório. Tivemos a estreia de dois atletas, dois pivôs. A nossa equipe teve um ganho muito grande. Saímos satisfeitos com esse resultado, que era um resultado importante. O próximo compromisso joseense é fora de casa, pela última rodada da Liga Nacional contra o Minas Tênis. O São José já está classificado nesta competição e busca uma melhor posição dentro do seu grupo. E o técnico Fernando Cabral projeta um jogo difícil contra a equipe mineira. É um jogo muito difícil lá em Minas. É uma equipe jovem, nosso adversário, parecida com a nossa. E eu espero que a gente faça uma boa partida e corresponda àquilo que a gente vem trabalhando bastante. Nossa equipe vem evoluindo, vem melhorando. E essa é a perspectiva que todo mundo está tendo aqui de melhorar dia a dia. Isso que é o que a gente está buscando, que agora vai chegar à reta final para a gente conseguir colher os resultados. Ainda falando da vitória da ABB, o terceiro gol do São José foi do goleiro Daniel, que fez o seu primeiro gol com a camisa joseense. E ele fala sobre o momento do time e sobre esse gol importante na sua carreira. Fiquei muito feliz com a entrega de todo mundo. Até o final, sempre acreditando que poderíamos ganhar o jogo, mesmo saindo atrás do placar. Não pude entrar no final ali e ajudar a equipe com um gol, mesmo entrando para defender o goleiro linha. Muito feliz também, porque foi o meu primeiro gol com a camisa do São José. Terceira temporada aqui foi o meu primeiro gol. E esse jogo foi bom também para nos dar moral na Liga Nacional, que vamos jogar o último jogo da primeira fase contra o Minas. E graças a Deus a gente já está classificado de forma antecipada. Vamos lá, jogar solto, jogar leve, para ganhar moral para a próxima fase. A gente está melhorando a cada dia, estamos treinando mais e mais. E agora vamos focar nossas atenções nos playoffs, tanto da Liga Nacional quanto do Paulista. Espero que esse ano termine de uma forma muito boa para nós, porque esse elenco merece. Anote aí na agendinha do futsal o próximo jogo do São José diante do Minas Tênis. Acontece no próximo sábado, às 1h15 da tarde. Dá para você assistir pelo site da Liga Nacional de Futsal. São estas as informações do São José Futsal para o Parada dos Esportes. E aí Gostado Gostadinho 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 Gostadinho